Paz e bem, salve Maria Imaculada! Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda e muito o canal a crescer e a chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. É totalmente gratuito, é muito rápido e simples, você clica aqui embaixo onde está em inscrever-se, clica ali, aí vai aparecer a palavra inscrito. E aí você clica no sininho que está ao lado e coloca em todas. Ou seja, todas as vezes que publicarmos novos vídeos aqui no canal, nós enviamos uma notificação aí no seu celular para você acompanhar e assistir este vídeo. Obrigado pelo seu carinho, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo 33. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Provai e vede, quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Respeitai o Senhor Deus, Seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Obrigado pela sua companhia. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, clicando no logo do canal Parábolas de Fé, ativando o sininho. E aproveite também para conhecer outro vídeo nosso aqui, que também aparece na tela. Basta clicar aí e conhecer outros conteúdos aqui do canal Parábolas de Fé. Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada!